Boa noite galera, beleza? Eu vou gravar essa aula de hoje falando sobre Flask, sobre Migrations em Flask, né? Para dar continuidade a última aula que a gente teve há duas semanas atrás. Eu fiquei bem enrolado com algumas coisas da Offscar, então eu tive que cancelar a aula da semana passada. E essa semana, não sei se foi mal divulgado, vamos dizer assim, mas não tinha quórum, vamos dizer assim, na sala para a gente continuar a aula. Devido ao meu tempo e ao tempo de vocês também, eu resolvi gravar a aula por conta e eu vou colocar no YouTube. E as dúvidas que vocês forem tendo, vocês vão me falando depois, beleza? Então, como já é de costume, no começo da aula, eu vou falar um pouquinho sobre os eventos que estão por vir, principalmente aqui em Sorocaba. Vai ter o Python Sorocaba agora, no sábado, né? Quem não se inscreveu ainda, acho que dá tempo, acho eu. Tem, deixa eu ver quantas vagas, seis vagas disponíveis, então dá tempo. Já tem 24 pessoas inscritas e as palestras já estão sendo fechadas também. Já temos várias propostas aqui de palestras, tá? Tem como programar em Python sem saber Python. Tem cloud para quem não está com a cabeça nas nuvens. Ray, novo framework, Git, controlando histórico, programação neurolinguística para programadores de software, quanto valem seus testes, tá? Então tem uns assuntos bem legais aí que vão rolar no sábado. E acho que aqui o Caio tinha separado um slot das 11h30 a 1h, per programming, tira dúvidas e novos projetos. Então, na verdade, acho que vai ser mais um bate-papo esse pedaço aqui, tá? Não sei exatamente o que que a gente vai fazer aqui ainda. Bom, voltando, a gente tem o Groupie. O Groupie vai rolar um evento na sexta também, se eu não estou enganado. Não. Putz, é hoje. Eu achei que era na sexta. Tem uma sexta também. Sexta, dia 2. É. E hoje está rolando um Coding Dojo na IBM. Sexta vai rolar um evento de DevOps, Deploy and More. Então vai ter palestras sobre DevOps, tá? E é muito legal, assim, para todo mundo que é desenvolvedor e para quem trabalha com DevOps também, obviamente. Tem que saber pelo menos um pouquinho. DevOps hoje em dia não tem jeito, né? Então, assim, recomendo muito esses eventos, tá? Eu participei de um de Docker esses tempos atrás. Foi muito bom também. Não sei se tem alguma coisa agendada aqui deles. Mas acho que eu nem vou me arriscar a procurar aqui agora. Porque eu não sei se eu lembro o nome do... Ah, é Docker São Paulo. Aqui, ó. Se vocês se interessarem por Docker, foi muito legal. Esse que eu fui no dia 19. E fiquem atentos também com esses caras aqui, tá? Foi muito bacana. Aqui em Sorocaba tem o Developers School. Também. Que está sempre tendo alguma coisa bacana. Ah, aqui. Developer Sorocaba. Então, no dia 1, na quinta-feira, vai ter um meetup. Ó, Startup Sorocaba. Inovar Hardware. Então, vai ser um evento sobre Startup. Quem quiser participar, é bem legal também. Então, aqui em Sorocaba agora está cheio de evento. Quem tiver afim, tá? Bem, então vamos voltar ao nosso foco principal. Bom, basicamente a gente estava estudando esse carinha aqui. O Flask Migrate. Na aula passada, tá? O Flask Migrate. É esse carinha aqui. Então, ele tem alguns comandos. Para trabalhar com base de dados. E a gente estava vendo alguns deles. A gente focou mais no Init. No Migrate. E no Upgrade. No primeiro momento, tá? Esses comandos, basicamente é para você criar a sua base de dados, tá? Esses três principais para você criar a base de dados. A partir do momento que você cria, daí você consegue criar as migrações, tá? E para que servem as migrações? As migrações vão ser uns arquivinhos que, entre aspas, vai ser como se fosse um versionamento da sua base de dados, tá? Você consegue, por exemplo, colocar um campo e aí você não quer mais aquele campo em determinado momento. Você tira aquele campo e ele faz isso de uma forma bem simples. Só tomar cuidado, porque ele não garante dados. Ele garante estrutura, tá? Então, sempre que for fazer isso, é bom fazer um dump da base de dados para ter essa segurança dos dados, tá? Pelo menos para fazer um backupzinho ali. Para remover campos, obviamente, é mais crítico do que você adicionar campos. Se você adicionar campos, não tem tanto problema. Contanto que os campos aceitam uma opção no label ou alguma coisa assim, é mais fácil ainda, tá? Que aí você coloca, adiciona campos no seu esquema do banco de dados, na sua tabela. E esses campos, eles vão entrar como nulos, inicialmente. Então, nesse ponto é bem tranquilo. Bem, então, onde que a gente parou? A gente parou num ponto aqui, que eu tinha criado um script chamado dbcreate.sh. Nossa, minha cara ficou escura agora. Ah, vocês estão vendo eu. Pronto. Então, assim. Generate Migrations, Directors and Files. Isso aqui é só para você criar as migrações básicas, tá? Generate Migration to Model. Ele pega o modelo que você tem do banco e gera uma migration para aquele modelo. Aí, Show SQL Script, tá? Isso aqui é para você gerar, mostrar o SQL que ele gerou, que ele vai gerar para criar aquela tabela, aquele banco, tá? Daí, Run Online SQL. Aí, esse Run Online, ele vai criar propriamente o que foi pedido para ele criar, tá? E o Move Database to Project TV Series foi um problema que a gente teve, que o nosso projeto TV Series, a base de dados estava dentro da pasta TV Series, que é um SQLite. E o Flash Migration tem um probleminha que ele gera os dados nessa pasta aqui, que eu estou aqui. Então, isso gerou um certo problema para a gente, tá? Porque ele gera as coisas aqui nessa pasta que eu estou, que se chama Home, Rafael, Repositórios, Git, Pessoais, Flash, Tutorial. Ele deveria jogar a nossa base de dados dentro dessa pasta aqui, chamada TV Series, tá? Mais um nível. Seria Flash Tutorial barra TV Series. Então, a gente teve um probleminha com isso. Só que assim, eu já estava também querendo mudar para a gente começar a usar Postgre. Para vocês aprenderem um pouquinho melhor como é que funciona um ambiente de verdade. Porque dificilmente o pessoal vai usar SQLite de produção, tá? Então, é legal aprender SQLite para ver como é que ele funciona, tudo. Ele é muito simples, mas não é recomendado você colocar muitos dados nele, tá? Para isso a gente usa Postgre, usa MySQL, usa Oracle, usa sei lá, o que você quiser, SQL Server, tá? Isso é mais recomendado. Então, assim, hoje a gente vai fazer um setupzinho do Postgre. Vamos subir o Postgre e vamos aposentar ao SQLite. Depois disso, vou fazer algumas migrações para vocês verem como é que funciona. Criar migração, fazer rollback, esse tipo de coisa, tá? E, bom, daí a gente fica por aí. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre forms do Flask, que é um assunto que é importante que eu ainda não falei. Que eu não falei um pouco para desmistificar esse assunto, porque nem sempre você vai precisar do form do Flask, tá? Se você for fazer um single page application, por exemplo, você vai separar a parte do front-end e a parte do back-end, tá? Daí, nesse caso, só a parte do front-end ficaria em uma outra aplicação. Então, eu fiz isso meio que de propósito para vocês tentarem desacoplar isso, sabe? Tipo, sempre a galera explica acoplado. Como é que você faz um form dentro do Flask ou dentro do Django e tal. Mas, não necessariamente você precisa criar os seus forms aqui e criar as suas telas, os seus templates aqui. Aqui pode ficar toda a sua lógica numa API, tá? E você criar uma outra aplicação que trabalha com front-end separada, certo? Então, vamos começar aqui. Eu gosto bastante de, assim, trabalhar com o Docker. Então, eu falei para vocês do Meetup. Então, aqui, para quem não conhece o Docker, vou dar os primeiros passos aqui. É uma boa oportunidade para começar a conhecer. Eu vou criar uma base de dados usando o Docker, tá? Aqui no Pidojo, eu tenho um script chamado startPostgreSQLDocker, tá? Só que eu não vou usar ele inteiro. Vou usar só essa linha dele aqui, ó. Que ela é muito grande para eu decorar. Mas, é... o que que acontece? No Docker, você tem o Docker Hub, que é como se fosse o GitHub do Docker, tá? A imagem que eu vou usar do Postgre é a imagem oficial. Então, ó, Postgre, SQL. Tem as imagens oficiais e tem as imagens que não são oficiais. Que são pessoas que desenvolvem, tá? As duas são boas. Só que vai muito do que você quer e tem que olhar o que... Estudar a imagem que você quer também, obviamente. Você não vai pegar qualquer imagem toda cagada e usar, tá? Então, se você for usar uma imagem que não é oficial, você toma cuidado. Aqui, ó, oficial repository. Então, não tem perigo, tá? Eu vou usar essa Lattest, que é a última. Acho que é 9.6.1, se eu não me engano. Porque ele está cobrindo essas três versões aqui. E aqui no Readme, na explicação do repositório, ele explica como é que funciona, como é que você instala, quais os parâmetros que você usa. Eu sempre gosto de deixar esse TG Data num diretório separado do que o Docker joga, tá? Eu gosto de ter os dados do Postgre, tipo, num lugar que eu saiba onde eles estão. Então, tipo, no Docker, ele vai ficar lá no VAR, LIB, blá, 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 Docker, não sei o que lá, tá, tá, tá. Então, eu gosto de separar, eu gosto de ter esses dados sempre à mão. Bom, então, basicamente o setup que eu faço dele, os parâmetros que eu uso, são sempre baseados nisso, tá? Se vocês acharem muito estranho, sei lá. Então, aqui, ó, vou dar um Docker Pool, Postgre, SQL. Aí ele vai baixar a imagem mais nova pra mim. Ele está baixando a Lattest Not Found. Nossa, que esquisito. Default Tag Lattest. Bom, então, não está achando Lattest, vamos usar 9.61. 9.6.1. Ó, deu um Docker Pool, Postgre. Eita, também não tem? Que coisa esquisita, sabe? Estão sem internet? Vamos ver. Não. Está tudo normal aqui. Não sei porque ele não está querendo dar Pool. Pool, Postgre, SQL. Ah, é Postgrease. Oh, burro. É só Postgrease. Não é Postgrease SQL. Pronto. Ó, acabei de baixar, tá? Já tinha baixado, na verdade, o meu. Está tudo Already Exists aqui, ó. Pool Complete. Bom, depois que você baixou essa imagem, você vai fazer o seguinte. Você vai dar um Docker. Que aquele comando é um louco lá, que eu tinha começado aqui. Você viu, ó. Caso vocês queiram esse comando, ele vai ficar no repositório. Eu posso colocar ele no Contrib, talvez, no Flask Tutorial, para ficar mais fácil. Acho que eu vou fazer isso agora, já, inclusive. Vim, contrib, create, postgrease, database, .sh, tá? Ah, aí, aqui. Vou fazer como se fosse um script in shell. Agora ficou até mais bonitinho de ver aqui, ó. Eu vou colocar umas variáveis fixas aqui, estáticas. Tá? Vocês poderiam colocar outras coisas. Porta, acho que é 5, 4, 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. É a porta default do Postgrease, mas poderia ser qualquer outra que você quisesse também. Ao name, eu vou colocar Flask Tutorial. Postgrease. Postgrease SQL, Flask Tutorial. Isso aqui é o nome do container do Docker, tá? É, volume, volume, aí eu vou colocar esse diretório aqui. Hum, deixa eu pensar. Ah, agora aqui eu estou no Contrib. Então, eu vou fazer assim, ó. Pwd, estou no Contrib, tá? É, vou pôr barra, ponto, ponto, barra. Que daí, eu vou estar no diretório do projeto, tá? Vamos ver se minha lógica está certa. Vou testar isso aqui. Ah, chmode, mais x, contrib, create, contrib, create, postgrease. Tá. É, Flask Tutorial, ponto, ponto. Deixa eu dar um ls aqui, só para garantir. Hum, voltou muito. Ele voltou na minha pasta dos repositórios. Ah, é que aqui eu estou no lugar errado também, né, pô. Ah, teoricamente eu vou rodar esse script no Contrib. Ah, peraí. Ponto, barra. Create, postgre database, tá? Tá, certo. Vai funcionar. É, mas eu estou achando que a gente não vai rodar ele dentro do Contrib. A gente geralmente vai rodar ele dentro da pasta principal do projeto. Então, eu vou mudar um pouquinho isso aqui. Então, o volume vai ser o pwd, diretório que eu estou no momento. Ah, esse volume para que serve? Para ele gerar os dados do postgre. Ele vai gerar no lugar que eu estou, tá? É, daí ele vai fingir que esse diretório que eu estou, que é o volume, é o varlib postgre data, que é o diretório principal do postgre. E, aí o "-z", é para configurar algumas variáveis que o postgre usa. Aqui tem o postgre password. E o usuário vai ser postgre mesmo, tá? Ah, não vou deixar o default. É, postgre password vai ser... 1, 2, 3, super secreto. Bem, beleza. Agora eu vou sair daqui e vou rodar... Deixa eu tirar essa minha cara feia daqui. Beleza. Aí eu vou rodar o comando, create postgre, vou rodar o script. Permissão negada, olha que beleza. Vamos ver por que que deu isso. Int directory data exit but not empty create database system remover not empty. Or run with argument, sei o que lá, blá blá blá. Deixa eu ver aqui. E aí, beleza. Carguei todo o diretório. O que que eu fiz aqui, cara? Ah, eu mudei as permissões. Caceta. Tipo, viajei. Eu tenho que definir um data dentro desse diretório que eu tô aqui. Entenderam? Aqui, ó. Porque eu acabei falando que a pasta do flash tutorial inteira era pro postgre. E não é. Flash tutorial. Beleza. Ah, agora eu tô com acesso de novo. Belezinha. É. Vou fazer o seguinte, então. Lá no nosso script, vou dar uma mudada aqui. Create. Vou colocar aqui, ó. É. MKdir. Volume. Tá. Aqui vai ser o nosso volume. Barra. Data. Postgrease. Tá. É. Então, ele vai criar essa pasta aqui. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Data. Postgrease. Daí eu dou em MKdir. Ele cria a pasta pra mim. Daí ele cria a base de dados nessa pasta. Tá. Então, essa é uma pasta nova. Daí não vai dar problema. É. Error. Conflict name, postgrease, flash tutorial. Ah, tá. Agora ele tá dando problema porque eu já tinha criado um cara com esse mesmo nome. E o docker ele não deixa criar dois caras com esse mesmo nome. Ah, esse aqui é do trabalho. Cadê a outra? Cadê a outra? Error. Postgrease. Error. Docker. Docker. Flestructur. Beleza. Agora vai. Assassin. Subiu a base. Lindamente. Tá. Aqui eu só criei ela Daí agora eu uso o docker mesmo Pra gente Os dados dela vão ficar todos aqui Já tá criado Se eu for ver aqui Opa, permissão negada porque o usuário normal não pode ver os dados do Postgre Tem que alugar com o root mesmo Ó, então tá todos os dados do Postgre Esse besta Desse meu notebook Ele usa o usuário 9999 Como se fosse o Bumblebee Bumblebee é um outro track que eu uso pra gerenciar a placa de vídeo Só que como o PID dele Olha, o PID não O User ID é 9999 Ele traduz pra Bumblebee Mas na verdade isso aqui é o Postgre É o usuário do Postgre isso aqui, tá Que ele usa internamente no docker Então é uma doideira Mas o 9999 Teoricamente é o usuário do Postgre que tá no docker Tá Se vocês tiverem umas dúvidas bizarras Depois vocês me mandam Que o docker talvez não seja tão intuitivo Numa primeira brincada Mas é bem interessante Bem, vocês vão ver O uso dele é muito mais legal Do que ficar criando a parada Postgre Flash Tutor Blocker Start Postgre Flash Tutor Pronto Agora você não se preocupa mais Tá com o Postgre de pé já Tá Se eu digitar aqui PSQL Menos U Postgre Menos H 127 001 Que é o meu IP local Menos W Pode pedir a senha Menos U é o usuário Menos H é o host Menos W é pra ele pedir minha senha Aí ó Senha 1, 2, 3 Logado Ó que beleza DT Tem nada aqui ó Tem banco Tem porra nenhuma DD Eu esqueço como é que é pra listar o banco Acho que é LL Toda vez esqueço isso DL Acho que é DL DL Não é DL também Caramba Cadê D Modelo Database Domínio Ó Essa que é a vantagem de fazer Hangout com o pessoal Online Que aí a hora que você entrava O cara fala assim Ó Rafael Você tem que digitar não sei o que Quando eu tô sozinho Eu tenho que ficar procurando Entendeu Tipo de dado Cadê 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 Bem Enfim Qualquer maneira A gente vai ter só um banco Se tiver Seu banco do Postgre Lista Tabela Visão Sequências Função Domínio Tabela externa Servidor externo Sinal de boost textual Ah caramba Agora eu tô invocado Mesmo que DP Pra mim era DD Vamos procurar aqui List Database Postgre Ó lá Vamos ver Connect Ah é Barra L Ó lá Aê Então essas são nossas databases Que tem aí Isso aí é padrão do Postgre mesmo Tá Então agora O que a gente vai fazer Vamos criar uma database aqui Create Database Flask Tutorial Tá Ah Eu vou colocar tudo junto aqui Ó Sem o O underline Pronto Tá criado É Tem uma curiosidade O Quando você cria database Ah Tipo Você tem que criar na mão mesmo Ela vazia Tá Deve se atribuir um usuário pra ela Se você quiser No caso aqui a gente vai usar o Postgre mesmo Pra ser mais fácil Ah E depois você Quando você rodar o O init E o upgrade Do migrate Daí ele cria As tabelas pra você Então as tabelas você não se preocupa Mas o banco você tem que criar Tá Senão ele não consegue criar o banco pra você Tá Isso nem o Django faz Ah Tem que sempre que criar o banco Depois que você criar o banco Aí você Você vai e manda gerar as tabelas Tá Então eu vou dar um control D aqui pra eu sair Ó Control D Sai Ou pode ser barra aqui Também Então tá criado a nossa database Agora é só arrumar Nosso projeto Como é que ele tá Quer ver ó Ó Esse aqui Eu vou comitar esse script Tá Aí eu acho que eu vou Vou remanejar esse aqui Também ó MVDBCreate SH Contrib Tá Aí eu vou Não Acho que aquele DBCreate Eu vou deixar aqui mesmo Pra vocês lembrarem dele Senão se eu mover pra lá Talvez vocês não vão lembrar dele DBCreate Aqui Tá Depois a gente faz um setup Projeto Fica tudo certo É Ó Git Commit Menos M Create Script To To Up Postgre Container Docker Container Tá Create script To up Postgre Docker Container Aí belezinha Push Origin Master Agora 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 eu vou tomar uma cerveja Pera aí Se eu demorar muito pra terminar a gravação Eu vou começar a falar besteira aqui Porque eu tô tomando cerveja Tá gente Mas é normal Eu sempre falo besteira mesmo É Bem Vamos fazer o seguinte Então Aqui ó Aqui ó Tá O nosso XT Vamos pegar lá a configuração do nosso app Que tá no core Não Não tá no core Não Tá no tv series Init Dunder init Tá Aqui tá o create app Né A configuração tá no config Ó Vamos lá no config Então aqui ó A gente tem o nosso Database URI O database URI Ele tá apontando pra uma base de dados que é SQLite Ó Inclusive Nosso teste também Só que acho que no nosso teste não convém mexer Deixa ele quieta aí por enquanto É Deixem SQLite mesmo Depois eu até explico pra vocês porquê Senão a gente vai ter que criar uma base separada pra Pra fazer o teste E O teste pra rodar no Postgre Ele vai demorar um pouco mais Porque ele cria a base Gera todos os dados Aí ele apaga a base Cria a base Fica fazendo isso toda hora Então Na minha opinião O teste Pra ele ser mais fiel Pra ele ser mais Correto Vamos dizer assim Ele É legal que ele fique no Postgre Mas por enquanto Vamos deixar ele no SQLite mesmo Tá Por questão de tempo A Database URI É Vamos lá A gente tem o nosso Envy aqui ó Que a gente tá usando no Python de campo Ó Vim.envy Aqui ó Eu abri ó O database URI tá dessa maneira Eu vou colar novamente Do Pidojo Que o Pidojo Já tem um Postgre Aqui bonitão Ó O Pidojo Inclusive Tá usando um script Muito melhor do Docker Do que esse que eu usei Que eu criei agora Porque esse eu criei agora Mesmo na mão Ah Deixa eu só tirar essa Tela daqui Então ó Postgre Aí vai ter o usuário Postgre A C123 Vocês viram que muda pouco Ó Do SQLite né SQLite Aí Se você for colocar o Postgre Ó O SQLite A diferença que você não precisa Especificar o usuário Porta né Só um arquivão Ó Postgre Tá Então é PostgreSQL Postgre 100123 Host1270015432 E a database não é Pidojo Chamos Flask Tutorial Tá Beleza Vamos lá WQ Bonito Ó lá Agora Vamos fazer o que Agora a gente vai Não vai comitar nada Porque o env a gente não comita Lembra-se disso O env não comita não O env se você comitar Vai dar a BO Porque o env seu Tem sua chave Tem seu acesso de banco Tá É lógico que Geralmente Quando você está Num ambiente de desenvolvimento Você vai usar a configuração Diferente do quando você está Num ambiente de produção Né Já por Manter a segurança né E pra você não Ficar usando a mesma Base de produção também Porque aí você é totalmente Contra-senso né Mas assim De qualquer maneira Não é bom comitar o env Tá Senão se depois Você vai dar um git pull Lá no servidor E vai puxar o env Pra dentro do seu servidor E vai bagunçar tudo Porque daí o Seu servidor vai querer Ler o que Tá no env Ao invés de ler O que tá no No ambiente Tá Vai dar o maior problema É Vocês devem lembrar Das aulas de ansible É Que a gente fazia pull Direto do repositório Se a gente Fizer pull E tiver o env lá Vai Vai cagar tudo Tá Não é legal É Então vamos fazer o seguinte Bem Aqui a gente já Configurou a parada Tá Aí No nosso Arquivinho lá De criar A base A gente tem Opa Arquivo errado Create DB DBcreate SH Ô caramba Essa câmera Tá me atrapalhando Pera aí DBcreate SH É Então a gente Tem esses comandinhos Aqui ó A gente primeiro Tem que gerar A O diretório De migrações A gente vai rodar Aqui agora ó Deixa eu puxar Essa câmera Pra cá A gente vai gerar Aqui ó Tá Beleza Gerou um monte De arquivo Aqui ó Vou diminuir a câmera Pra vocês verem Aqui Vou minimizar Ó Creating directory Pá 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 Flash tutorial Migration Done Create directory Migration version Alembic In Script Ponto Marco Migrations Envy Migration Readme Login Alembic Ponto In Geralmente Eu não mexo Nesses arquivos Tá Eu não tenho Costume de mexer Nesses arquivos Eu acho que dá Pra fazer Algumas customizações Mas eu nunca Mexi Falar bem a verdade Então ó Gerei aqui Certo Mas ó Vamos Sempre Lembrar da nossa Base de dados Ó É PSQL Menos U Eu vou até Mostrar pra vocês O que que ele vai Fazendo ao longo Do processo Por enquanto A gente não Tem Migration Tem nada Nesse diretório Aqui ó Que ele gerou As migrations Na pasta Versions Eu não tenho nada Tá Vou até entrar Aqui no terminal Se ficar mais fácil Pra vocês verem Migrations Ó Down Tree Aqui ó Putz Não tem Tree instalado Deixa eu instalar Aqui Attitude Install Tree Gosto pra caramba Desse Tree Dá uma visão boa Beleza Tree Ó Comandinho Tree Ponto Ó o que que tem Nesse diretório Migrations Não tem nada Tem uns arquivinhos Ali ó Tem quatro arquivinhos E uma pasta Versions vazia Que não tem nada Ó Versions Não tem nada Tá É Ah vamos ver no banco Agora ó PSQL Menos U Postgres Menos W Menos H 127 001 123 Barra L Ó Tem só a base de dados Eu vou conectar Na base de dados Barra C Ó Flash tutorial Sim 123 Vou dar um Barra L Aqui ó Barra DT Ó Tem nada Nada Tá Barra DD Nadinha ó Limpinha a base de dados Tá Agora Vamos fazer o seguinte Vamos continuar Ó Ah Vou colar de novo O DBcrate Que a gente já feito aqui ó Ah O init Então Ele não faz nada Ele só gera O diretório do migrate Do migrations Tá Ó Generate Migration To model Então o que vai fazer agora Vai pegar o model Qual que é o model Model é esse cara Que a gente tem aqui ó O nosso core TV series Core Models A gente tem uma tabelinha aqui ó Chama TV series Beleza Essa tabelinha aqui Ah Ela vai ter todos os nossos seriados Então Como eu não estou usando mais o SQLite Eu vou arrancar essa table args aqui ó Só pra não dar treta Tá Vou até comitar isso aí ó Git status Git add Que aquele Que é lá Aquele parâmetro Só serve pro SQLite Tá Git commit Minus m Remove Auto increment SQLite Parameter From Model Tá Git push Origem Mestre Só pra não dar BO Que se ficar aquele cara ali Pode ser que dê encrenque com o Flask Migrate Semana passada deu um problema com outro parâmetro Que não tinha nada a ver com isso O Flask Migrate ele não foi preparado pra mexer com o SQLite Já percebi isso Na aula passada já percebi isso Porque já deu treta Com o Postgre e com o MySQL fica coisa mais linda É Bem Ok Então eu comitei Agora eu vou rodar O Nosso Upgrade Não Nosso Nosso Migrate Antes do Upgrade Ó Então o que ele vai fazer Generate migration to model Agora vai gerar A migração de acordo com o model Python Manage DB Migrate Rodei Opa 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 No model name Psicopg Por que que ele falou isso Porque ele descobriu que a gente tá usando PostgreSQL E a gente não tem o módulo do Postgre do Python instalado Então vamos lá instalar Instalar Psicopg2 Estamos instalando Também devagar Posso ser lento Bem Ok Instalou Qual que é o próximo passo? Se a gente tem certeza Que a gente vai usar esse cara A gente vai colocar ele no Requirement Psicopg Olha ele Beleza Vou copiar aqui Requirement Vou jogar ele lá pra baixo Psicopg Tá no nosso requirement Git Add Pra não esquecer Git Commit Menos M Add Psicopg 2 To Requirements .txt Beleza Git Push Origem Origem Master Fechou Beleza Agora Vamos rodar de novo Olha isso vai funcionar Aqui Manage DB Migrate Roder Aí Sucesso Agora Ele já descobriu Que é Postgre Context Implementação Do Postgre Will Assume Transaction DDL Detect Added Table Tive Siri Tá Aí Ele falou Detect Added Table Mas Tipo Será que tem Table Lá Hum Vamos ver 1, 2, 3 Ó Tô lá no banco DD DT Hum Ó Perceba aqui Que aconteceu Uma coisa Diferente Agora Eu tenho Uma Tabela Que se chama Alembic Version Hum Mas Ela não Tem Nenhuma Outra Tabela Aqui O Tive Siri Não Veio Pra cá O que Tem Nessa Lembic Table Vocês Lembram Disso A gente Falou Na aula Passada A Lembic Version Ó Por enquanto Não tem Nada Só que Ela vai Ter Todas As Versões De Base Que a Gente For Mudando Tá Eu Queria Ver Como É Que Eu Fazia O Esquima Aqui Deixa Eu Ver Como É Acho Que É DD Além Que Version Não Vamos Procurar No Google Aqui Que Esses Comandos Eu Não Lembro De Cabeça Show Esquima Table Postgram Describe Table D Mais Table Então Eu Estava Quase Acertando Ó Então Quais Os Campos Que Esse Cara Tem Ele Tem Um Campo Chamado Version Num Tá E O Tipo É É Um Char Varing É Um Uma String Vamos Dizer Assim De 32 Posições Então Não Tem Mais Nada Então Só Tem Um Version Num Ali Tá Beleza Vamos Sair Daqui Da Base Ó Saí Fechei O PSQL E Vamos Continuar O Jogo Aqui Agora Vamos Ver Aqui Embaixo Nosso Projeto O Mudou Deixa Eu Fechar Isso Aqui Lá No Migrations A gente Tinha Uma Pasta Versions Que Estava Vazia Acho Que Eu Vou Pelo Terminal Pra Vocês Enxergarem Melhor Ó Tinha Uma Pasta Versions Estava Vazia Agora Não Está Vazia Mais Tem Um Arquivo Ali Ó C 23 Não sei O que Lá Blá 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 Vou Abrir No Sublime Pra Vocês Enxergarem Melhor Ó Ele Adicionou Esse Arquivo Aqui Pra Gente Ó Aí O O que Aconteceu Aqui Ele Cria Esse Arquivo Com Essa Revisão Esse É O Número Único Que Ele Vai Usar Naquela Tabela Que Tem A Version Certo Do Do Como É O Nome Dela Mesmo Aqui Alembic Version Tá Ele Vai Usar Naquela Tabela Alembic Version Fechou Esse Número Aqui Pra Saber Qual É A Versão De Base Que Você Tá Usando Aí Ó Aqui Tem Algumas Operações De Banco Mesmo Ó Tem Uma Função Chamada Upgrade Uma Função Chamada Downgrade O Que Que Faz Upgrade Cria Tabela Cria Coluna Cria Outra Coluna Cria Outra Coluna Cria Outra Coluna Cria Outra Coluna Define Uma PK Define Uma Unic Que Vai Ser Oid Outra Unic Que É O Name Do Seriado Né E Fechou Tá Esse Cara Aqui Na aula Passada Eu tinha Mostrado Pra Vocês Também Que Ele É Muito Parecido Com Esse Model Aqui Ó Aqui Tem DB Column DB Integer Por Exemplo Dá Pra Pôr Os Dois Lado A Lado Aqui Não Sei Se Vai Ficar Ruim Pra Vocês Enxergarem Depois Acho Que Não Então Ó Aqui Só Muda O SA Tá Porque O que Que É O SA O SA É O SQL Alchemy Certo E Que É O DB O DB Ele É Um Cara Que É Uma Instância Do SQL Alchemy Então Eles São Bem Parecidos Ó Ele Cria Uma Instância Desse SQL Alchemy Aqui É O Nosso DB Aqui Não Aquele É SQL Alchemy Puro Ó Então Ó From Import SQL Alchemy SSA Só Diminui O Nome Dele Aqui Certo E O OP Vem Do Alembic Tá O Alembic É Um Cara Que Trabalha Com As Migrations Num Baixo Nível Aí Vamos Dizer Assim Tá É Trabalha Com Operações De Banco E Aí O Upgrade Ele Vai Criar A Parada Toda E O Downgrade Vai Apagar A Parada Toda Tá Então Dessa Maneira O Flash Migrate Consegue Controlar A Versão Das Coisas Da Sua Base De Dados Tá E Aqui Que Vai Acontecer Quando A Gente Digitar Upgrade Na Certo Ó Então Vamos Ver Lá É Aqui Ó Vamos Continuar O processo Agora Eu Dei Um DB Init Certo Eu Dei Um DB Migrate Agora Dei Um DB Upgrade Até Então A Gente Tá Sem Tabela No Banco Vamos Relembrar Aqui Ó 1 2 3 Base Flash Tutorial 1 2 3 Ó D T Tem Só A tabela Alembic Version Mais Nada Vou Rodar Aqui Ó Manage DB Upgrade Agora Vai Criar A tabela Pra Gente D T T T T Certo Ah O que Que Tem T 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 aqui é uma coluna o tipo né então assim o notino o que que é notino aí o jeito que ela vai armazenar aqui na frente aqui já é mais voltado a coisa de banco mesmo play extended e tal os índices que ele vai criar né falando qual que é a primarkey qual que é os unique certo id name description episódios number e autor são os campos que a gente tem a nossa tabela tá bem então aqui a gente já criou a nossa tabela já criou nosso banco então opa então teoricamente é só usar né não tem mais mistério aqui ó cat db create sh tem outros comandos aqui ó qual que o que faz esse db menos de db upgrade sql ele vai mostrar ó em linguagem sql como é que ele faria para criar essas coisas ó que legal é a cliente tem boa a lembre que baixo baixo num com este botive siri e certinho a lembre que baixo baixo num aí insere o id da migration lembra que eu falei pra vocês ó a uma igreja tem esse id aqui ó c23 d2 a 740 fc 7 a gente foi ver lá na a tabela dela agora então select asterisco from alembic version olá já tá lá o nosso id tá o version 1 que tá usando é bem ok aí por uma ironia do destino doida lá bom primeiro vamos fazer o seguinte vamos adicionar isso aqui no git a migration você sempre adiciona no git tá gente as migrations essa pasta migrations manda para o git vai ter estrutura do seu banco toda tipo ele precisa criar isso não vai ter dados pode cancelar então você não está mandando dados para o git está mandando estrutura do seu banco tá e te comete parte menos em e add inicial migrations o git push origen mestre tá beleza aí ó a só por vida dúvidas vamos rodar no pai teste aqui vixe Permission Delight Ah, tá, o Postgre não vai ter essa permissão mesmo É... Deixa eu ver como é que a gente faz pra ignorar isso Ele não vai rodar mesmo Deixa eu colocar aqui By Test Ignore Deer Ah, tem um menos menos Ignore aqui, ó Menos menos Ignore Data Postgre, ponto Ah, lindo Ó, perfeito É... Um detalhe também, o Data Postgre a gente não vai mandar pro Git Lógico Porque tem todos os nossos dados ali Certo? Inclusive, deixa eu até ver se eu já não fiz essa carada Pera aí Que ele não tava no meu Git Ignore GitHub Por enquanto tem muito problema que não tem muito dado Mas não é recomendado Nem um pouco Ah, acho que o meu Git Ignore já tá com esse cara Data Postgre Data Postgre Data Postgre 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 Não É que acho que ele tá sem permissão Ele já não tá mandando pra lá mesmo Bem, enfim Ah... A gente vai ter que rodar agora o PyTest dessa maneira Só pra ignorar o diretório Depois a gente pode até jogar esse diretório pra trás ou pra frente Não tem problema nenhum O Docker Ah... Vai respeitar isso Contanto que a gente mude depois lá na estrutura do Docker No... Na chamada do Docker, né Ah... Bem Então, agora a gente tem tabela Tem base de dados Vamos subir esse projeto pra ver se vai funcionar Vamos Senão vai dar merda Python Manage Run Server Olha que beleza Subiu Vamos ver se tá funcionando Então, ó Vixe, tudo lindo Maravilhoso aqui Ah... Já era pra funcionar Porque nossos testes tão rodando Certo? Não era pra dar problema mesmo Aí vamos adicionar lá, ó Game of Thrones Descrição Ah... Sei lá Teste Não, vou pôr uma descrição bonitinha Ah... Adoro cinema Game of Thrones Aqui Vamos pegar aqui Vou roubar a sinopse aqui Ir para a dor do cinema Olha que beleza Vamos roubar aqui Roubei Autor Por certinho aqui Que agora a gente vai conservar isso na nossa base de dados Ah... Bem, o autor Tá como o David, não sei o que lá aqui Mas, na verdade, quem criou a história foi o George Martin Olha o George Martin aqui George Número de episódio 60 Sei lá Solvar Beleza, tá lá nosso seriado Olha que beleza Só pra gente saber que ele existe Tá ali embaixo Minhas séries Olha que bonito Ah... Bem Agora vamos fazer o seguinte Ah... Agora que a gente adicionou tudo isso Vamos pensar que a gente quisesse colocar outro campo aqui Um outro campo XYZ Ah... Eu tinha comentado De colocar o autor Episódios number Description Ano, por exemplo Tá? Ano é uma boa coisa Então vamos colocar o ano aqui Year Year É... DB.column DB.... Acho que deve ter um date aqui Ah... DateTime DateTime DateTime? Eu queria DateTime Eu queria só Date Só que ele tem Date Vamos ver aqui SQLAlchemy DateField Ah... Ah... BigInteger Date Ah, tem um date aqui Vou tentar usar esse cara aqui Ah... Então vou roubar essa estrutura aqui Column Ah... Ah... DB Date Perfeito Aí, ó Ah... Esse cara Ah... O que que acontece? Se eu não deixar no label Provavelmente o migrate vai pedir pra eu fazer alguma coisa com esse campo Se eu não deixar nenhum no label, nenhum default Porque eu já tenho um registro Que é o Game of Thrones que eu acabei de cadastrar Vamos ver o que que vai acontecer Tem um pouco de curiosidade minha que eu tomei ferrujado nessa questão do migrate do Flash Que eu tô mais acostumado com o migrate do Django Ah... Manage... Cadê? Ó, então eu vou fazer o mesmo processo Python Manage DB O init a gente não precisa Que é só pra criar o diretório A gente vai precisar do Migrate Gerou outro migrate Perceberam? Ah... Ó... DetectSequence Vamos ler tudo o que aconteceu aqui, ó É... Postgre Will assume DetectSequence Named TVSiri OwnedByIntegerColumn Tá... Assume em Serial And Omitting DetectEaddedColumn Ó... Essa parte que interessa pra gente DetectEaddedColumn Ah... ActiveSiri Year AddedUnique Constraint None On Id Tá... Isso aqui não tem nada a ver que é do id Ah... Vamos dar uma olhada nessa migrate pra ver como é que ficou Tô aqui no sublime Vou abrir a outra migrate que a gente não viu ainda Ó o que que acontece Ah... CreateUniqueConstraint Não sei porque que tá criando de novo Boa pergunta E ele já... Ó... Malandramente aqui Ele colocou no Label True Do nosso Date Porque ele vai adicionar como nulo Caso a gente não queira A gente poderia colocar um valor aqui Nesse Date Se eu não estou enganado, tá? Mas por enquanto vamos deixar no Label mesmo Que é o foco da aula É... A gente não ficar tão preso nisso Mas depois vocês dão uma estudada melhor É... Dá pra adicionar aqui E até o Roberto tinha visto na aula passada Eu tinha visto uma forma E o Roberto tinha visto outra A escola não tava me patrocinando, tá gente? Tô bebendo aqui Que é o que tem em casa É... Bem É... Ok Então tem Date No Label True Vamos lá Ah... Ah... Downgrade O que ele vai fazer? Drop Constraint O TVC Unique Bem estranha essa Constraint Eu não entendi direito Por que ele colocou isso E o Drop Column TVC Year Tá? Que ele vai apagar a coluna Que a gente adicionou agora Ok Foi pro banco? Não foi pro banco Por que ele não foi pro banco? Porque eu ainda não odeio o upgrade É o upgrade que efetiva a operação de ir pro banco O migrate ele só pega o model e atualiza sua migration Sua arquivo de migration Ó Vou mandar o upgrade agora Mandei Foi pro banco Certo? Ah... Aqui ó Year Tá? O Date Ali ó Acabou de adicionar o Date Tá? E agora Ah... Vamos ver como é que tá a version do Alembic Ó lá ó Mudou a version do Alembic Viu que da hora? Agora ele não tá mais com o C Ó Porque ele tava nesse C Ele pulou pra esse E Certo? Então ele controla dessa maneira Aí ele vai Tipo Se ele vai olhar na nossa máquina aqui Qual que ele pulou de um pra outro Aí Beleza Vamos lá Python Manage Run server Vai funcionar? Perfeitamente Vai funcionar Não tem problema nenhum Até porque ele criou o nosso campo no label Né? Ah... Vamos abrir aqui Ah Vamos antes de tudo Antes de mais nada O teste é Nosso amiguinho Opa Caramba Acho que eu cancelei aqui a gravação Deixa eu ver aqui Bom Espero que a gravação não dê problema, gente Espero mesmo Que eu acho que deu um pipoco aqui Bem Não tem problema Eu vou fazer em duas partes Eu apertei uma tecla de atalho aqui Acho que zoou a parada Ah... Bem Tá Então, desculpe os nossos comerciais aí Vamos... Então assim A gente estava no ponto Do run server Ah... Ah... E eu ia rodar o PyTest Ah... Foi isso que deu pau Porque o Ctrl R aqui pra mim é outra coisa Ah... PyTest Ignore Data Ok... Ok... Funcionou Ah... Python Manage Run server Rodei Nosso... Nosso... Nosso registro está no banco de dados Tranquilamente Se eu adicionar outro seriado vai funcionar Aqui a gente não colocou o nosso campo no form ainda Ah... Vou pôr aqui How I match Your Mother Ah... Teste Teste Número de episódios Sei lá Tem trocentos Sem Salvar Ó... Normal E nosso campo está lá No banco Ó... O year está lá Só que Vamos dar um select aqui, ó Tv Siri Ó... Game of Thrones Papapá How I match Your Mother Teste Nossa... Ficou muito ruim de ler De qualquer maneira vai ficar ruim aqui É muito apertado Então assim, ó A gente tem aqui Vamos filtrar melhor isso aqui Name Year Opa Year Tá... Ó como é que ficou O year, tá? Nú Tá? O year tá nu A gente tá com os seriados ali Normalmente Ah... Agora vamos imaginar Uma situação X aí Que eu... Ah... Não quero mais o year Sei lá Sou loucão Tava Fiz o upgrade Agora não quero mais o year Como é que eu faço Pra tirar o year de lá Eu uso O outro comando Se chama Downgrade Ó... Db Python Manage Db Downgrade Opa... Opa... Can't emit drop constraint for constraint unique constraint It has no name Nossa... É... Esse drop aqui eu tava vendo que é da caca mesmo Viu? Ele colocou none Bom, vamos comentar esse cara aqui Porque na verdade o que a gente quer é o outro campo Ó... Tipo... É... Deu um downgrade Certo? Running downgrade Voltou a versão Então... Se a gente for ver aqui A versão do Alembic Ó... Select asterisco From Alembic Version Ó lá Estamos com a C agora Se eu for olhar a estrutura da nossa tabela Ó... Estamos Só com ID Name Description Episódio Number E Author Ok? Aí vamos supor que eu vou fazer um upgrade de novo Que eu sou teimoso Ó lá Ó... Upgrade Rodei o upgrade Voltou ao campo Ó que mágico Meu, isso é muito da hora Gosto muito de... Dessa esquema de migration Você consegue mudar a estrutura de uma maneira muito fácil Tá? Eu vou deixar essa constraint É... Comentada aqui Porque senão vai dar Xabu Essa constraint na verdade não tem nem muito a ver Com o que eu queria fazer aqui Que era com a coluna Vou deixar essa constraint criada Mas eu não vou apagar ela É... Bem Então dessa maneira a gente adicionou IR Certo? Se a gente quiser selecionar o nosso form Tranquilamente A gente vai aqui No... No nosso teste Primeiro de tudo Né? Ó Test Core É... 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 Vamos aqui Ó... Aqui você tem o client post Você colocaria O... O nosso IR Tá? No nosso form A gente teria que adicionar o nosso IR Que aqui é a resposta do... Que aqui é a resposta do... Do form Contente Vamos colocar aqui IR Tem que colocar um date aqui Ah... Nem me lembro Criado 2011 Então vamos por... Vamos fingir que foi janeiro 2011 1... 1... Tá? Ah... Aqui ó Mesma coisa Aqui a gente está testando a representação do objeto Como a gente não mexeu Na representação Ele vai Teoricamente ter que devolver a mesma coisa É... Vamos ver aqui Se funcionou Funcionou Perfeito Então a gente já está adicionando o IR O nosso teste aqui Aí eu deixo pra vocês a missão Pra semana que vem Adicionarem o IR No formulário Hum... Quem conseguir adicionar Me fala Quem não conseguir também me fala Tá? Se você está tentando e não conseguir Me fala A gente vai fazer junto Faz... Vai tirando dúvida Me manda e-mail Tá? Ó... Pra quem não sabe meu e-mail É... Rafael Vou abrir seu código .com.br Ou então procura no Twitter Rafael Henrique Que é as duas coisas que eu mais acesso O e-mail E o Twitter Tá? Ah... Então assim Basicamente eu vou deixar essa missão aí com vocês agora É... Para adicionar esse campo E eu vou comitar essa parte aqui Que eu fiz Junto com as migrations E com a modificação do Postgre Tá? É... Se vocês não gostarem do Docker Sei lá meu Ah não Eu não gosto do Docker Dá pra instalar o Postgre com o apt-get Se você usar Linux Install Postgre ó Quer ver ó Pt-get Pt-cache né Search Postgre Nossa senhora Tem muita coisa aqui Postgre server Postgre server Postgre server mesmo Será? Não Postgre server Dev Não tinha esse dev no nome Pelo que eu me lembro Postgre SQL Server dev All Bem Tomar banho Vamos olhar a documentação oficial Install Aqui ó Hoje mesmo eu já acessei esse cara Debian Ó Pt-get Postgre 9.4 Tá? Dá pra adicionar o repositório dele também Ó Se gostar Coloca aqui o repositório Tá? Isso pra Debian E pra Ubuntu Ó O Ubuntu Mesmo A mesma coisa Tem os procedimentos Aqui é pra ter Get install Ou se escolhe A versão do Ubuntu E instala o repositório Se você não tem Se você não tem Nem Ubuntu Nem Debian Windows Tem uma versão Pra Windows também Daí Mac Mac Provavelmente dá pra instalar Com o Homebrew Mas aqui Tá falando de outra maneira Ah não Tem Homebrew Aqui embaixo Using Homebrew Tá? Então assim Se você não gostar De Docker Dá pra instalar também Não tem desculpa não Instala ele aí Testa Postgre é um puta banco De dados da hora É legal conhecer Tá? Bem Então gente Vou deixar essa missão aí Pra vocês Então ó Só pra vocês Não se fazerem de tonto Ó O exercício É Colocar O campo De ir No formulário Salvar E deixar funcionando Tem que ir pro banco Esse carro O ir Tá? Basicamente é isso Ahn Bem Agora vou Adicionar Nosso migration Que a gente colocou Vou Adicionar O nosso model Modificado Dd Git Diff Então ó Esse teste É só do model Não é do form Tá? Vou deixar pra vocês Fazerem o teste Do form E git Commit Menos m Add Ear Field On TV Siri Model Tive Siri Model É isso Não Ahn Git Push Origin Master Bem Então gente Vamos ficando por aí E é isso aí Tiverem dúvidas Me mandem E a semana que vem Eu já pretendo Ahn Fazer o vídeo De form Só não sei se vai ser Ao vivo Ou se vai ser Gravado Igual essa semana Vai depender De ter quórum Tá? Então a gente vai ficando por aí Falou gente Boa noite Tchau Tchau Tchau